E aí galera, mais um aqui no canal Top Gamer, hoje eu abri o 8-bit, ainda não joguei com ele, ó, cadê aqui o 8-bit, aqui o 8-bit que ainda não joguei com ele, ó, cadê o 8-bit, isso aqui, entendeu galera, meu irmão ganhou, ó, ele ganhou o Rico e a Colette e a Bibi, só hoje galera, ele teve muita sorte, então ele vai estar se jogando com, esse, esqueci o nome dela, qual que é o nome dela, eu acho que é, Colette, o nome dela é Colette, ele vai jogar com Colette e eu vou jogar com, ó, se vocês precisam ver, o que é Shelly e o Edgar no 20, é, eles mereciam, né, eu jogava muito bem com eles, então bora lá, eu vou jogar com 8-bit, eu vou jogar com 8-bit, só 8-bit, só 8-bit mesmo, então eu vou mostrar aqui o nosso clube, ó, Stone 9, é o meu amigo que tá com 8.340 troféus, Eu sou presidente, que tô com 6 mil troféus, o, ó, o celular antigo do Kaique, que ele tava com 4.145 troféus, o antigo do antigo dele, que estava 140, ou, é, 1.148 troféus, e esse que ele tá agora, ele tá com 1.433 troféus, editor, ele já teve 3 Brawl Stars, Já teve uns 4 por aí, então vamo lá, galera Se inscreve no canal MRBits, tá, galera, é o M, U, R, B, I, T, T e o Y, é o meu amigo que faz esses vídeos aí de peixe, eu me perco, Eu nunca joguei com 8-bit, nem na vida, galera, primeira vez, ó, só vim tocar uma coelha, certo, eu ia de primeira vez, ó, chocante E aí, ó, bora, 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 bora Matei, 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 ih Find a Splat, aqui a gente ganha fácil, boa, Kaique O Kaique, matei com 8-bit, um joga mais, um joga mais, um joga mais, galerinha Hoje o vídeo vai ser um pouquinho longo, tá, galera Vai ser lá por uns 30 minutos por aí, ou 20 Porque eu vou ter a fase meta lá dos 10 horas E eu tenho 5.6 até agora, galera Tenho 5 horas e 60 minutos jogando Eu tenho vídeo pra vocês Quero bater muito, mas, agora, amarelo Aqui, ó, bastante pra vinte Ganhamos de novo Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Mais outra Vamos ficar jogando só com ele A gente, a gente joga no nocaute A gente joga 3 nocaute 3 combate duplo E 3 futebral Tá, galera Vai demorar muito, gente Não se preocupa não Eu queria tomar tesourta Antes de dar um primeiro tiro Se inscreva no canal Ative o sininho E, gente, agora Agora vai dar um tiro Aqui, ó Miração Tomou Outra Espera, ó Tem que parar a vida Tá, 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 logo, né? Vamos jogar Vamos lá, galera Vamos lá A gente já jogou duas nocaute Vou jogar mais outra Não, essa daqui, né? Essa daqui que é útil Olha que ela ali Ih, cadê o outro? Ih, Kaique matou Parabéns, Kaique Agora vamos jogar Combate duplo Não é combate duplo Olha, vocês já ouviram ele falando? Olha aí, ó Chocou o carro Vai cair, vai jogar com o rico Eu vou colocar aqui O combate duplo E a gente está jogando Então, bora lá Galera, tomate se vocês gostaram do vídeo Do Mobiles Porque eu prometi a vocês E comprei Ah, promessa Tomate se vocês gostaram E aí E aí Boa 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 Já tá 6 minutos aqui, galera Mas pega aquela caixinha que eu pego essa Eu tô já que me vi aqui Eu pego essa caixinha 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 Aí depois eu futebrei com a estreita. 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 Então eu futebrei com a estreita. Sobuted? Como a estreita é? Então eu futebrei com a estreita. a estreita é um it Stefan sala de reisfor. Então eu futebrei com a estreita. Meus amigos! Eu já escrevi álbum boa meu filho! Um, dois, três, quatro, cinco... Já escrevi álbum pra na vez que eu tô... E acabou o vídeo galera! Esperem só na minha vida... Vem para lá... Ah deixa eu ver se eu vou abrir aqui agora... Não, eu não vou lá no bravo, porque eu já abri todas as vidas aqui... Eu vou ficar nas cintas que eu vou abrir... E nunca vi nada, nada Então galera, se inscreve no canal, deixe seu like Por favor, galera